Você acha que o mercado brasileiro, mesmo com essa evolução toda, qual que é o nível de amadurecimento que você ainda consegue enxergar para os próximos anos? Já levando em consideração que eu, vou falar um número aqui, mas eu acho que o e-commerce no Brasil deve ter avançado nesse último ano, de março de 2020 até agora, novembro, deve ter avançado pelo menos uns cinco, seis anos. O que você consegue enxergar desse avanço para os próximos anos? O que o mercado de e-commerce tem para oferecer para a nossa economia e também para o consumidor final? Ótimo. Quando a gente fala de e-commerce, a gente tem que olhar sempre China. China é o nosso norte. Tudo vem de lá, todas as tendências, tudo que a gente consegue utilizar, manipular e etc aqui dentro do e-commerce e no cenário brasileiro vem de China, mas obviamente passa primeiro pelos Estados Unidos, depois vem para cá. Sempre foi assim. Para você ter uma ideia, lá no final de 2020 é que 50% da receita, do faturamento total do varejo chinês veio do e-commerce. 50%. Não é muita coisa. Mas só. Se comparasse com o Brasil. Se lá é o maior e-commerce do mundo, só ano passado é que bateu 50% do faturamento total do varejo. O Brasil está quanto, mais ou menos? Pois é, estou chegando lá. Nos Estados Unidos, bateu no final de 2020, 25%. Então, o faturamento total do varejo, 25% passa pelo online. No final de 2019, antes da pandemia, aqui no Brasil, nós éramos menos de 4%. Nossa, que diferença. E agora a gente bateu 11,5%. Caramba. Ainda tem muito trabalho para a gente fazer. Por isso que a minha missão e a missão do e-commerce na prática é interminável. Interminável, porque eu preciso educar as 4 milhões de lojas físicas que existem no Brasil a venderem online. Eu preciso educar 1,5 milhão de lojas online a venderem mais online. E eu preciso educar essa galera, os 7 milhões aí, que sejam 1% de quem deseja empreender, a também vender online. Sim. Para a gente poder alcançar algum número parecido ali com Estados Unidos ou China. Sim. Vocês já param a pensar na responsabilidade que vocês têm Todo dia. A gente dorme e acorda falando, como eu vou transformar mais vidas? Exatamente. Como eu vou transformar mais vidas? Virou uma transformação de fato, né? Então você imagina quantas e quantas pessoas que se viram sem ter o que fazer e elas passaram a acompanhar o conteúdo de vocês e empreenderam na internet e vai faturar. Poxa, ela precisava faturar, sobrar por mês, 2, 3 mil reais, que era o emprego que ela perdeu. E ela conseguiu buscar isso no conteúdo de vocês. Ela conseguiu vender alguma coisa no mercado livre, aprendeu a fazer uma loja virtual, aprendeu a como fazer um anúncio. E vocês têm um papel muito importante na economia e na transformação de vidas. Sim. Porque se a gente está falando de 11%, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. E muitos são ainda. Isso porque cresceu bastante, né? É. Isso porque cresceu bastante. E eu vejo aqui no mercado de e-commerce, vão surgindo também outras esferas ao redor dele. Então, por exemplo, é uma pessoa que é um afiliado e ele divulga um produto através da B2W, por exemplo, de um marketplace. Sim. Ele consegue ganhar dinheiro sem que ele tenha um vínculo com o produto e, mesmo assim, ele consegue monetizar através do e-commerce. Então, eu acho que o e-commerce, ele é gigante. Ele não é somente a loja, mas é tudo que envolve o mundo do e-commerce. Então, é por isso que eu vejo que o e-commerce é fundamental para quando falamos da nossa economia. Se não fosse pelo e-commerce, a situação estaria muito ruim para o Brasil. A gente vê isso porque vocês têm ali, do outro lado, ensinando pessoas e a gente tem aqui absorvendo os empreendedores. Então, o crescimento que teve no e-commerce, não só do e-commerce, mas também no mercado digital como um todo, foi gigantesco. Justamente por o e-commerce na prática, por outros produtores de conteúdo voltado para infoprodutos, que ajudaram essa galera toda que não tinha o que fazer, não tinha de onde tirar um recurso para ter um salário, alguma coisa. E eles encontraram no conteúdo de vocês e de outras pessoas para conseguir ganhar o dinheiro e, enfim, alavancar o negócio. E quem sabe hoje são pessoas que mudaram totalmente de vida. É uma grande responsabilidade e vocês estão de parabéns por ter conseguido fazer isso daí. Por isso que eu estava muito ansioso para conversar com vocês, porque eu queria, de fato, fazer essas perguntas e entender exatamente como é que é o papel de vocês perante o crescimento todo do e-commerce no Brasil. Eu tenho certeza, lógico, que também tem outras pessoas que falam de e-commerce e tudo mais, mas eu tenho certeza que vocês têm um papel fundamental nisso. E aí